Fala aí galera, Resgon aqui, ou pelo menos as minhas mãos E eu vim fazer o unboxing do Switch E também do Zelda Breath of the Wild Que eu comprei recentemente, hoje é dia 9, 9 de março O Switch saiu dia 3 de março, sexta-feira passada E eu vim fazer aqui o unboxing pra vocês Não é um unboxing completamente real Porque a Receita Federal já fez o unboxing Mas eu vou tirar tudo aqui de dentro da caixa pra vocês verem Antes eu acho que eu vou começar pela sobremesa Antes do prato principal Vamos abrir o Zelda Esse é um dos jogos mais aguardados de todos os tempos E... Aqui está ele Zelda Breath of the Wild O celular não está querendo focalizar, mas... Bem... Dá pra vocês verem aí, né? Pô, confesso que eu estou bem desapontado de não vir manual nenhum A arte do fundo até que é maneira, mas... Pô, não vir manual nenhum é... É meio escroto, né? Bem... Esse é o tamanho do cartucho do Nintendo Switch Eu trouxe aqui outros cartuchos Pequenos Só pra fazer um comparativo Isso aqui é um cartucho de 3DS Isso aqui é um cartucho de Vita Ele é bem parecido com o cartucho de Vita Ele é um pouquinho maior que o cartucho de Vita Bem... Agora... Deixar isso de lado Vamos ao prato principal Vamos abrir o Zelda O Zelda... O... O Switch Vamos abrir o Switch E colocar nesse plástico sem vergonha aqui Opa Tá de ponta cabeça É isso aí Vamos lá Então Isso aqui É a unidade principal É o Switch em si Esse aqui é aquele lance pra... É, pra deixar ele... Ele assim na... Ninguém vai usar assim, né, cara? Porra, ele encostado assim E você ficando com... Brincando com os Joy-Cons assim do lado, né? É bem pesado É bem mais pesado que um tablet, por exemplo Tá legal Beleza Vamos aos Joy-Cons Plástico inútil Esse é o Joy-Con Esquerdo E esse é o Joy-Con... Direito Os gatilhos são bons de apertar O R3 e o L3 também são bons de apertar Tem muito mais o que falar disso aqui não, ó Tem botões aqui em cima Pra quando... Se você estiver jogando algum party game Alguma coisa assim Não parece nem um pouco ergonômico Jogar desse jeito Ainda mais com uma mão desse tamanho Que nem a minha Bem... Bem... Vamos lá Informacion de garantia Isso aqui deve ser o manual Em todos os idiomas do mundo Que não são necessários Porque todo mundo fala inglês hoje em dia Foda-se Tá, legal Isso aqui É o Grip Pra colocar os Joy-Cons Vamos pegar os Joy-Cons aqui E vamos colocar no Grip Até porque eu não vou usar o Switch Como portátil Eu vou usar como console de... De mesa Eu quero ouvir o estalo Eu quero ouvir o estalo Quando... Quando encaixa aqui Ah, algo não está certo Ah... Foi, pronto Switch Clique Olha lá Pô, ele aqui no Grip Parece bem mais ergonômico Bem mais que aquela merda do Wii U Com aquela tela gigante no meio Porra, que eu não conseguia nem Porra, jogar aquela merda direito Rui pra caralho Agora, esse aqui Com o controle montado Ficou legal Tem um botão aqui Que eu não sei pra que serve Que eu estou apertando aqui O botão de Home Os dois analógicos aqui Assimétricos Né? O menos e o mais Também são botões Aqui, ó Interessante São botões emborrachados E aqui o AB XY ZR RR ZL L Bem, enfim Os gatilhos ali atrás Tá E aqui não tem nada de mais Beleza Ah, isso aqui Ah, isso aqui é o Hand Strap Isso aqui é o Hand Strap Isso aqui vai do lado Dos Joy-Cons Tem um botão aqui Que deve ser pra sair Aqui Isso aqui vai Encaixado no Joy-Con Provavelmente assim Não vou nem colocar Mas Eu já vi na internet Que isso aqui dá merda Se eu colocar isso aqui errado Isso aqui pra tirar Depois é uma merda Mas isso aqui é um negócio Não é idiota, né? Pra você Quando estiver jogando Algum joguinho Algum jogo de Sei lá Você tem que mexer a mão Você não zunir o controle Na televisão Que nem um retardado Mas Pô, isso aqui é o tipo de coisa Que eu não uso Eu não usava no Wii Eu não vou usar aqui Então foda-se Isso aqui é o outro Hand Strap Pro outro Joy-Con Nada demais O que seria isso? Uau! Um cabo HDMI Um cabo HDMI Foda-se Legal Power Brick Caralho Eu não acredito Que eles fizeram isso Cara Puta Não tinha atentado pra isso Ah Eles fizeram um tomadão Puta que pariu O que eles não fizeram Que nem Que nem qualquer Coisa normal, cara Que você bota essa porra Dessa caixa no meio do fio E deixa só o fio Pra ligar, cara Puta que pariu Obviamente vai precisar De um adaptador Isso aqui não é o padrão brasileiro Isso aqui é o padrão americano Bem Vamos ver o que mais temos aqui Aqui só pode ser o O dock E é o dock É o docking Imaginado na caixa ou não? Então Sai pra lá Então O docking Deixa eu mostrar aqui Pra vocês É isso aí É assim Ele fica assim, né? E Creio que o switch Ele entra assim É Até encaixou É Aqui atrás Cabo de força É HDMI out E os cabos Eles vão Eles vão se colocando Aqui dentro De forma que eles saem Por esse buraquinho do lado Então vamos supor Vou ligar aqui A fonte Aí a fonte Tá vendo? O buraco O fio sai pelo buraco Aqui, tá vendo? É legal Fica bem elegante Até O HDMI Que não é tão flexível Que eu queria ver Como é que ficava O HDMI é mais grosso Cadê minha faca? Não tô conseguindo Tirar esse ar aqui Tá, legal HDMI Aí fica assim Do lado de trás E essa aqui é a unidade montada Bem, agora Vamos ver se o troço funciona Eu vou ligar na televisão Vamos ver se vai funcionar Valeu Tchau Open your eyes Wake up, Link Tchau 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 Tchau